Não que eu seja radical, gente, eu já expliquei isso, eu não tenho nada de radical, eu sou extremamente aberto a ouvir a opinião dos outros, mas eu realmente me preocupo quando certas coisas que precisam ser ditas não são ditas, não para dizer é a minha verdade, eu é que estou certo, não é por aí. Eu quero dizer que alguns assuntos precisam ser discutidos hoje em dia, e discutidos não no sentido de convencer o outro, mas discutidos no sentido da conscientização mútua, de fazer pensar sobre o assunto e cada um chegar à sua própria conclusão. Eu prezo muito por essa metodologia de reflexão, da reflexão. Eu acho que isso é muito bacana e é o que está fazendo falta hoje em dia. Me incomoda profundamente que a gente tenha deixado largado nos últimos, pelo menos nos últimos nove anos, a coisa do software livre ficar cada vez mais embaixo, ser cada vez mais menosprezada por quem divulga e trabalha com o software livre. Sendo trocada por conceitos totalmente permissíveis do tipo, uma supervalorização do que é a open source, em detrimento do software livre. Ao ponto de a gente precisar falar para o pessoal que, olha, aquele editor de textos que você usa, que é super legal, que é da Microsoft, ele é proprietário. Ele é open source, mas ele é proprietário. Aquela máquina virtual que você usa, ela é open source até certo ponto, mas ela é essencialmente proprietária. E isso faz toda a diferença. Está certo? Então, são assuntos que eu acho que ficaram para trás nos últimos nove anos, que precisam ser retomados nesse aspecto da reflexão. A gente está vendo a mudança da tecnologia no sentido, já coloquei minha cara a tapa aqui no canal para falar sobre isso, que essa mudança na tecnologia está vindo aí sobre containers, containers, containers não, sobre empacotamentos universais, que é o Flatpak, Snap, AppMage, enfim. E isso está sendo assimilado de forma irrefletida, ou seja, as pessoas não estão parando para pensar nas consequências disso. Tanto não na forma de usar o Linux, que obviamente vai ficar mais fácil, mas nas consequências por trás disso. A qualidade do software, a segurança do software, essas coisas não estão sendo consideradas, ou estão sendo tratadas puramente como propaganda. Porque é assim que chega até a gente, todas essas novidades chegam até a gente. Chega como uma propaganda de uma empresa que quer que aquele padrão vingue, e o padrão vai ser aceito, vai ser colocado como uma maravilha, mas a gente tem que pensar. Está entendendo? Essa é a minha postura.